Evangelho de Marcos Capítulo 6 Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Então, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes impondo-lhes as mãos. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os doze e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam É Elias. Ainda outros diziam É profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse É João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia Você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem Peça o que quiser, e eu lhe darei. E fez este juramento O que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe O que pedirei? A mãe respondeu A cabeça de João Batista No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse Quero que, sem demora, o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista O rei ficou muito triste Mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João Ele foi e o decapitou na prisão E, trazendo a cabeça num prato, entregou a jovem E esta, por sua vez, entregou a sua mãe Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado E ele lhes disse Venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto Isto porque eles não tinham tempo nem para comer Visto serem muitos os que iam e vinham Então foram de barco para um lugar deserto à parte Muitos, porém, os viram sair E, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades E chegaram antes deles Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela Porque eram como ovelhas que não têm pastor E começou a ensinar-lhes muitas coisas Como já era bastante tarde Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram Este lugar é deserto e já é bastante tarde Mande essas pessoas embora Para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias Comprem para si o que comer Jesus, porém, lhes disse Deem vocês mesmos de comer a eles Mas eles disseram Iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer E Jesus lhes disse Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir Eles foram se informar e responderam Cinco pães e dois peixes Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos Sobre a relva verde E eles o fizeram Repartindo-se em grupos de cem e de cinquenta Jesus, pegando os cinco pães e os dois peixes Erguendo os olhos para o céu Os abençoou Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos Para que os distribuíssem E também repartiu os dois peixes entre todos Todos comeram e se fartaram E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe Os que comeram os pães eram cinco mil homens Logo a seguir Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado Para Bethsaida Enquanto ele despedia a multidão E, tendo-os despedido Ele subiu ao monte para orar Ao cair da tarde O barco estava no meio do mar E Jesus estava sozinho em terra De madrugada Vendo que os discípulos remavam com dificuldade Porque o vento lhes era contrário Jesus foi até onde eles estavam Andando sobre o mar E queria passar adiante deles Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar Pensaram tratar-se de um fantasma E gritaram Pois todos viram Jesus E ficaram apavorados Mas Jesus imediatamente falou com eles E disse Coragem! Sou eu! Não tenham medo! Então subiu no barco Para estar com eles E o vento cessou Ficaram totalmente perplexos Porque não haviam compreendido O milagre dos pães Pois o coração deles Estava endurecido Estando já no outro lado Chegaram à terra de Genezaré Onde atracaram Saindo eles do barco O povo logo reconheceu Jesus E eles Percorrendo toda aquela região Começaram a trazer em leitos Os enfermos E os levavam para onde ouviam Que ele estava Onde quer que ele entrasse Nas aldeias Cidades Ou campos Punham os enfermos Nas praças Pedindo-lhe que os deixasse tocar Ao menos na borda Da sua roupa E todos os que tocavam nela Ficavam curados E todos os que tocavam nela 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 E todos os que tocavam nela